Música Música Fala aí galera beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 9 de Rexit e Cois Nós vamos continuar nossas aventuras Que bom Nós vamos ficar pra lá Só que pra começar que eu sei comida Óbvio Como isso foi que apareceu aqui? Ai, só tem um pouco de comida Acho que intercepto tem uma fila aqui Mas acho que é aquela mesma Mas você vai se abrigar aqui Se bobear galera, acho que a gente satisfa isso aqui Bom galera, o portal ta lá Certo, o portal ta ali Antes de ficar no portal, galera Quem termine aquele? O Creeper é a sua Creeper é a sua Creeper é a sua, a sua Creeper Já vou saber qual é aquele Enkerman Enkerman de selo Aquela não põe nem Mimakers com ele Algum guest morreu aqui Algum guest morreu aqui Um Devemos Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu fiz porrada. Dessa vez pensei curto. Ou seja, eu me futi. Vamos ver que a Caixinha está no opus agora. Né, Praticando bem. Vamos lá. Bom, eu tenho... Onde é esse diamante? Essa é o que está só. Onde é esse diamante? Óbvio. Mas eu tenho mais diamantes aqui. Isso é o que só me salva. O H5 é o que eu perdi. 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 Só que eu não perdi o diamante agora. No próximo episódio, galera, eu posso passar a cor de espécie explorar, tá? Igual que a Caixinha foi ali e passamos nela, tá? Então, é isso. Vou terminar esse episódio por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, me inscreva-se no canal e falou.